Olá, eu sou a doutora Tatiane Faria. Eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre um dos assuntos que nós tratamos no curso de treinamento, nutrição e hormonização para mulheres. Esse tópico sempre gera na turma bastante interesse, porque as mulheres realmente, quando decidem por usar esteroides anabolizantes, aumento da massa magra, querem ter um desenvolvimento melhor da força durante o treino, e elas sempre ficam com medo da utilização do esteroide em relação aos efeitos colaterais. Aí a pergunta sempre vem, qual é o esteroide que vai ter menos colateral? Qual é o esteroide que eu vou utilizar que não vai me virilizar? Bom, essa pergunta não pode ser feita desse jeito. Por que não pode ser feita desse jeito? Porque o esteroide anabolizante é um medicamento, ele é um fármaco. E nós não conseguimos diferenciar fármacos que hajam apenas nas células masculinas e não hajam nas células femininas. Células são células. Obviamente que se você tiver uma droga que foi construída para agir nos testículos, mulheres não têm testículos. Então, se aquela célula só está no testículo, obviamente, esse fármaco dentro de um organismo feminino não teria ação. Mas esse dentro do organismo feminino não teria ação também precisa ser interpretado de uma maneira extremamente cuidadosa. Porque os receptores das nossas células, eles podem assumir a ligação de mais de um tipo de molécula. Ou as moléculas podem se ligar a mais de um tipo de receptor. É como se fosse uma certa promiscuidade, ou uma certa liberdade conformacional que essas drogas têm de atingirem seus sítios de ação. Então, por mais que essa droga não tenha sido construída por um organismo feminino, ela pode agir no organismo feminino, porque nós temos a possibilidade de modularmos nossos receptores ou destes ligantes sofrerem modificações conformacionais e acabarem sendo um ligante específico para aquele tipo de célula. Então, se você pensar que o esteróide anabolizante não vai ter nenhum efeito colateral no teu organismo, alguns deles não terão efeito colateral no teu organismo, infelizmente, esse pensamento está extremamente equivocado. O que muitas vezes nós fazemos é escolhermos aqueles fármacos que são menos androgênicos. Todo esteróide anabólico tem uma porção anabólica e uma porção androgênica. A testosterona é assim no organismo. Ela promove o anabolismo como ela promove o androgenismo. Os homens têm suas características sexuais confirmadas por causa da testosterona. Então, eles crescem, mas eles também desenvolvem características como pênis, próstata, tudo isso em função do androgenismo e da testosterona. Então, toda droga vai ser anabólica androgênica. Algumas mais anabólicas e outras menos anabólicas. Algumas mais androgênicas e outras menos androgênicas. O que se faz é sempre escolher para mulheres drogas um pouco mais anabólicas e menos androgênicas, porque a androgênicidade traz virilização, traz efeitos sobre cordas vocais, traz efeitos sobre aumento de pelos, traz aumento sobre o clitóris, o aumento do clitóris, a clitoromegalia. Então, estes elementos nós não queremos no nosso tratamento, mas, infelizmente, os esteroides vão poder trazer, independente de quais eles sejam. Então, todo esteroide anabolizante pode virilizar a mulher. Obviamente, uns com mais facilidade e outros com menos facilidade. Alguns deles você vai precisar de uma dose maior, outros deles você tem uma dose menor, isso já aconteceria. Isso também depende muito de quem é a menina que vai receber essa droga. Eu sempre dou um exemplo em aula que é bem interessante, você vai entender. Se a Xuxa fosse utilizar um esteroide anabolizante e se esse esteroide anabolizante pudesse modificar a vocalização da voz dela, a Xuxa tem um timbre de voz bem fininho, né? Ela fala bem fininho. Então, o esteroide, se fosse modificar as cordas vocais dela, logo seria percebido, porque o timbre de voz dela é agudo. Como a testosterona também tem afinidade pelos músculos da laringe, eles vão hipertrofiar esse músculo e vão mudar a vocalização da Xuxa. Mas se a pessoa tem, se a mulher tem uma voz extremamente mais grave, desculpa, uma voz mais grave, todo esteroide que ela for utilizar, que for verilizar e for mudar o timbre de voz, talvez não seja tão percebido, porque ela já tem a voz grave. Então, quando a gente fala que o esteroide também vai ser mais colateral em função de quem está recebendo, você já conseguiu entender este exemplo que eu dei. Para a Xuxa, na mesma dose, o esteroide poderia ser muito mais drástico do que, por exemplo, para a cantora Ana Carolina, que fala de uma forma extremamente grave. Então, não adianta você fazer esse tipo de raciocínio. Qual é a droga que não vai me virilizar? Você precisa conhecer a concentração dessa droga. Você precisa conhecer o tempo que você vai utilizar essa droga. E você precisa conhecer o organismo que está utilizando essa droga. Eu tenho visto, corriqueiramente, meninas com doses baixas já virilizando. Isso é uma informação intrínseca desse organismo. E também pode estar acontecendo porque muitas mulheres, assim como os homens, estão fazendo uso de drogas que não estão sendo vendidas no mercado lícito. Não são drogas que realmente são construídas pela indústria farmacêutica. São drogas ilícitas, drogas do mercado paralelo. E que muitas vezes são drogas falsas, drogas que, na verdade, não são aquelas que você deseja. E, na verdade, ao invés da menina estar usando uma oxandrolona, ela pode estar usando, por exemplo, uma testosterona. E, obviamente, a testosterona é extremamente virilizante para a mulher. E a gente evita utilizar a testosterona de liberação prolongada em mulheres. Então, você pode estar tendo aí um prejuízo em função de estar comprando droga longe da farmácia. Comprando dentro da farmácia, você já corre um risco. Porque você pode subidosá-la, superdosá-la, mas fora da farmácia, esses riscos aumentam. Então, se você estiver procurando um esteróide anabolizante, você não pode fazer a escolha em função apenas do detrimento da classe farmacológica. Você precisa fazer essa escolha também em função da dose e em função também daquele organismo que está recebendo esse tipo de droga. E isso você só vai conseguir fazer com segurança se você estiver sendo, então, monitorada por um médico, por um farmacêutico que conheça este medicamento, que conheçam todos os seus colaterais. Então, olha só, 10, 15 miligramas de oxandrolona podem ser mais virilizantes, por exemplo, do que 5, 10 miligramas de testosterona. Depende do tempo que você está usando e depende também desse organismo que está fazendo uso dessa droga. Então, meninas, vocês precisam realmente ficarem sempre de olho, porque esteróide anabolizante para a mulher, realmente, os efeitos sempre vão ser mais danosos. Então, você precisa sempre estar apoiada do seu médico, fazendo exames bioquímicos para você saber quando que a sua supressão de eixo já está acontecendo. E, realmente, mais do que os homens, as mulheres precisam se preocupar. Então, este é um dos assuntos que nós tratamos nesse tipo de curso, que é um curso voltado exclusivamente para o organismo feminino, para o treinamento da mulher, para a nutrição da mulher e também para a hormonização da mulher. Então, espero ver você lá.